Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês e hoje eu vou estar trazendo a especificação dessa placa-mãe, tá bom? O modelo dela é GA-78LMT-USB3, tá? Bom, essa placa-mãe aqui é para ser pelo AMD AM3 mais soquete, tá bom? Bom, suporta processadores AM3 FENAL 2 e o AMD ATRON 2 para processadores. Possui o HT de 3.0, tá bom? Bom, essa placa-mãe tem um chipset Northbridge, que é o AMD 760G e o Soulbridge, que é o AMD SB710, tá bom? Memórias, ela possui 4 entradas de DDR3G, soquete suportado de 32GB de memória, dual-channel, tá? Memória arquitetura, tá? Bom, e suporta, né? De 1600 a 1333 e 1066 MHz, tá bom? É uma ótima placa-mãe, tá bom? Gráficos onboard, tá bom? Máximo de resolução de 1920x1200, tá? De D, é, de D, traço do import, TVI, que suporta o máximo de resolução de 1920x1200, tá? E o HMI, que máximo de resolução de 1920x1200, tá bom? Diretrix 10, tá bom? Essa placa-mãe aqui, pessoal, é uma placa-mãe de alta qualidade, você pode ver que essa placa-mãe não possui capacitores eletrolíticos e sim capacitores de estado sólido, tá bom? Já é uma placa-mãe de geração nova, não é ultrapassada no mercado, tá bom? Falando a respeito do áudio, o áudio é o Realtec ALC892Codec, tá bom? A LAN é o Realtec GBE LAN Chip de 10 a 100 a 1000 Mbit, tá bom? Slot de expansão, essa placa-mãe possui uma entrada de PCI Express X16, ela tem uma entrada para X1 e também tem uma entrada para PCI, tá bom, pessoal? Essa placa-mãe, ela tem entrada para 6 portas SATA, tá bom? A BIOS dela é Dual BIOS, se caso aqui, olha, Dual BIOS, se caso der problema na BIOS, já tem a outra para entrar em ação, né? Para entrar em processo. Bom, essa placa-mãe aqui, pessoal, é uma placa-mãe, além de ser de alta qualidade, tá bom? É uma placa-mãe, pessoal, que suporta RAID 0, RAID 1, RAID 10, tá bom? Placa-mãe que tem entrada aí para portas USB, 4 portas USB, tá bom? Então, falo do lado interno da placa-mãe, os 24 pinos da fonte ATX padrão e o 12 volts que alimenta o soquete do AM3+, tá bom? Bom, essa placa-mãe, ela tem tanto ponte norte como ponte sul, geralmente as AMD, elas possuem só uma ponte, que seria as duas em uma só, tá bom? Mas essa já possui tanto a ponte norte como a ponte sul, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, em relação aqui, pessoal, quero dizer uma coisa para vocês. Aqui, essa placa-mãe, ela tem entrada para 4 portas USB, tá bom? De 2.0, tá? Essa placa-mãe, ela possui uma entrada para teclado e para mouse, ou seja, além de ela ser colorida tanto roxo como verde, você pode colocar tanto o teclado ou o mouse, você pode escolher uma dessas duas opções. Ela tem entrada para VGA, tá bom? Ela tem entrada para DVI e ela tem entrada para HMI. Essa placa-mãe, ela tem entrada um USB de 3.0, tá bom? RJ-45, Line-in, outro 1 e o microfone, tá bom? Lembrando que o HT dela é de 3.0, ou seja, pessoal, essa placa-mãe é uma placa-mãe de alta qualidade, né? Não tem como dizer que não é, porque é uma placa-mãe de alta qualidade, tá bom, pessoal? E o preço dela não é barato, né? O preço dela não é barato, é um preço bem mais em cima, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Lembrando que a comprar essa placa, tomem muito cuidado, que geralmente as placas, se você não resfriar ela, acaba danificando, tá? Mas fora isso, sem problemas, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.